Iago Silva foi a última contratação do Santa Cruz, ele chegou do América de Natal a custo zero. Everton Senna é um dos zagueiros especulado para voltar a atuar pelo Santa Cruz, onde atuou entre 2010 e 2016. Michael Fracaro recebeu uma proposta do Botafogo, mas o clube se negou a pagar a multa recisória, então o atleta permanece no Arruda até o término do seu contrato. Junior Carpina é um dos alvos do Santa Cruz, mas o atleta também vem sendo sondado por Times da Ciro e C. O Santa busca no mercado. O Meia Jovem é um zagueiro experiente para reforçar o elenco para o mata-mata da Ciro e D.